O que você quer é batear, vai batear, vai batear, vai batear, vai batear. O que você quer é batear, vai batear, vai batear, vai batear, vai batear. Vai batear, vai batear, vai batear, vai batear. O que você quer é batear, vai batear, vai batear, vai batear, vai batear. O que você quer é batear? O que você quer é batear?